A IAO Agropecuária tem mais de cinco décadas de atuação no agronegócio. Na pecuária leiteira, desenvolve um dos mais arrojados projetos de produção de genética girolando. Através de tecnologia e acasalamentos dirigidos, utilizou a consistente base de doadoras GIR Leiteiro da EPAMIG, selecionada há mais de 70 anos, com os melhores touros holandeses do mundo e produziu mais de 4 mil fêmeas girolando meio-sangue. Com fazendas estrategicamente localizadas, dispõe de logística para entrega dos animais para toda a América. Animais em constante evolução, que aliam tradição e modernidade. Um grandioso banco genético pronto para alavancar a qualidade e produtividade de pecuaristas que querem produzir mais com girolando de alta produção. IAO Agropecuária. Genética em evolução.